O Dente de Ouro Antônio Melo Em primeiro lugar, eu peço que não divulgue o meu nome Essa história que eu vou contar parece utópica Mas não é É uma história verídica E aconteceu em Goiânia Tudo começou no dia em que a rotina da clínica odontológica de Marcos Foi quebrada Com a entrada de uma tremenda loira Eu digo rotina quebrada Porque a loira era como se diz na gíria Um avião Era uma mulher extraordinária Parecia coisa do outro mundo Bem Vamos deixar a loira um pouco de lado E fazer um pequeno retrocesso na vida de Marcos O Marcos, Antônio Melo Era do tipo de homem Quase perfeito Era dentista Um pai de família exemplar Era um homem muito bom Temente a Deus Muito religioso E louco pela sua família Tinha esposa Três filhos E adultério pra ele Era pecado mortal Dentista há dez anos Ótimo profissional Resumindo Um ser humano quase perfeito Um ser humano quase perfeito Sempre aparecia ótimos partidos pra Marcos Muitas mulheres o procuravam Mas Ele sempre educadamente Achava uma maneira de se desculpar Dizendo que era casado Amava sua esposa e os filhos Que precisava voltar pra casa Sua vida mudou Sua vida mudou Quando esta loira Entrou em sua clínica Dizendo Que queria fazer uma obturação A loira A loira A loira Acomodou-se na cadeira E foi dado início Ao tratamento Um dente de ouro Chamou a atenção de Marcos Ele ficou como que Hipnotizado Tinha algo de estranho Naquele dente Um brilho intenso O deixou parado Com a boca mais aberta Que a boca da loira Ele fez a limpeza do dente Claro que não foi No de ouro Colocou o curativo E pediu que a estranha Voltasse no outro dia Marcos foi pra casa Muito impressionado Sua mãe e sua esposa Notaram a diferença E lhe perguntaram O que estava acontecendo Mas Ele nada dizia Foi pra cama E não conseguiu dormir A loira Não lhe saia da cabeça O que estava acontecendo Estaria apaixonado Não Não era possível A única mulher Da vida dele Era sua esposa E foi pensando nela Que ele adormeceu De repente As imagens Começaram a misturar-se E foi assim Que a loira Entrou em seus sonhos Ela vinha bonita Os cabelos loiros Balançavam Na cadência do corpo E do vento Nua E linda Uma deusa Ele abre os braços Ela se agasalha E se amam Intensamente Saciam-se E ele acorda Mais impressionado Ainda Impressionadas Mais do que ele Ficaram Sua mãe e sua esposa Quando ele se levantou Não disse nada A ninguém Tomou o café Sem massa E saiu Chegando na clínica Sua primeira cliente Foi a loira Ele tirou o curativo E completou A obturação Ele não resistiu E contou o sonho Para ela Ela lhe disse Que havia Sonhado a mesma coisa E propôs A ele Tornar aquele sonho Realidade Ele tentou Se desculpar Mas A loira Começou a se despir E apareceu Um corpo escultural Como no sonho Mas Marcos Naquele momento Elevou Seu pensamento A Deus Pediu forças Para resistir A tentação Não podia E nem tinha o direito De trair sua esposa A loira Lhe abraçava Mordia sua orelha E tentou Todos os truques De uma grande profissional Do amor Na mente de Marcos Tinha a imagem Da sua esposa E seus filhos A loira Perdeu a guerra Vestiu sua roupa Sem conseguir O seu intento Olhou para Marcos E disse Você venceu Você é bom demais O teu bom coração Te salvou Eu sou o mal Amando de Lúcifer Vim para te seduzir Mas não consegui Lúcifer Me deu beleza E me ensinou Todos os truques Para vencê-lo Mas não consegui Eu sou a imagem Do demônio Mas você É bom demais A minha beleza E os meus truques Não foram suficientes Eu entrei Nos teus sonhos Te enfeitecei Pelo poder do ouro Mas foi tudo em vão Para que você Acredite no que eu te digo Te deixo O meu dente de ouro Para que você Não pense Que foi alucinação Quer mais provas? Não? Então Adeus E me esqueça E desapareceu Hoje Marcos ainda é dentista Mas é também Um pregador Da palavra de Deus E vive feliz Com sua esposa E seus filhos Tudo pode acontecer Afinal São Coisas da vida O que é 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 o que